Procura garantir cada vez mais que um pouco mais poderoso e mais divino possuís em teu próprio interior algo maior do que as paixões que te agita como uma marionete. Qual é agora o meu pensamento? É o temor? É o receio? É a ambição? É outra paixão semelhante? Pense em todos os anunciantes que querem brigar pela sua atenção, cientistas de alimentos que estão projetando produtos para explorar suas papilas gustativas, engenheiros do Vale do Silício que estão projetando aplicativos tão viciantes quanto jogos de azar. A mídia está fabricando histórias para provocar indignação e raiva e fazer com que você fique cada vez mais preso em discussões inúteis que só desviam a sua atenção para fora do seu eu interior. Essas são apenas algumas das tentações e forças que agem sobre nós, nos distraindo e nos afastando das coisas que realmente importam. Marcos Aurélio, felizmente, não foi exposto a estas partes extremas de nossa cultura moderna, mas ele também conhecia muitos buracos distrativos, fofocas, o interminável chamado de trabalho, assim como medo, suspeita, luxúria. Todo ser humano é puxado para essas forças internas e externas cada vez mais poderosas e mais difíceis de resistir. A filosofia está simplesmente pedindo que prestemos atenção e muita atenção e nos esforcemos para ser mais do que um peão. Como Viktor Frankl coloca em busca do sentido, o homem é empurrado por impulsos, mas puxado por valores. Esses valores e consciência interior nos impedem de ser marionetes. Claro, prestar atenção requer trabalho e consciência, mas isso não é melhor do que ser puxado por uma corda? Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse episódio de supleituras, iremos falar sobre quatro lições dos estoicos para não ficar paralisado nos erros e seguir em frente, mesmo quando tudo está errado. É esse o poder da filosofia, tornarmos aptos a enfrentar as dificuldades e mantermos o foco. Isso só acontece porque a filosofia nos ensina a ter bons hábitos. Esses hábitos nos dão condições de não sucumbirmos a todos os desejos e modas que surgem diariamente, mantendo o foco no que verdadeiramente importa. Quer saber como isso é possível? Clique no link da descrição. Vamos às lições. 1. A tranquilidade só pode ser alcançada por aqueles que alcançaram o poder de julgamento inabalável e firme. O resto constantemente desce e sobe em suas decisões, oscilando em um estado de rejeição e aceitação das coisas alternadamente. Qual é a causa desse vai e vem? É porque nada é claro e eles confiam no guia mais incerto, a opinião comum. No ensaio de Sêneca sobre a tranquilidade, ele usa a palavra grega eutimia, que define como acreditar em si mesmo e confiar que se está no caminho certo e não ter dúvidas de estar seguindo as inúmeras trilhas daqueles que vagam em todas as direções. É esse estado de espírito, diz ele, que produz a tranquilidade. Clareza de visão nos permite ter essa crença. Isso não quer dizer que sempre estaremos 100% certos de tudo ou que deveríamos estar. Em vez disso, podemos ter certeza de que estamos indo na direção certa, que não precisamos nos comparar constantemente com outras pessoas ou mudar de ideia a cada 3 segundos com base em novas informações. Em vez disso, a tranquilidade e a paz são encontradas na identificação de nosso caminho e segui-la, mantendo o curso, fazendo ajustes aqui e ali, naturalmente, mas ignorando as sirenes que nos distraem e nos acenam para voltarmos para as rochas. 2. Então, na maioria das outras coisas, abordamos as circunstâncias não de acordo com as suposições corretas, mas principalmente seguindo o hábito miserável. Contudo, o que eu disse é o caso. A pessoa em treinamento deve procurar se elevar para parar de buscar o prazer e afastar-se da dor, parar de se apegar à vida e abandonar a morte e, no caso de propriedade e dinheiro, deixar de valorizar mais receber do que dar. Um trabalhador é perguntado, por que você faz isso dessa maneira? A resposta, porque é assim que sempre fizemos as coisas. A resposta frustra todo bom chefe. O trabalhador parou de pensar e está agindo sem pensar por hábito. O trabalhador provavelmente será admitido se, por acaso, não mudar sua postura. Devemos aplicar esse mesmo critério aos nossos hábitos. Na verdade, estamos falando de filosofia aqui no canal precisamente para nos levarmos de comportamentos mecânicos e refletidos. Portanto, pergunte a si mesmo. Essa é realmente a melhor maneira de fazer isso? Reflita e comece a entender a razão que move você em cada uma das suas ações. 3. Eu sou o seu professor e você está aprendendo na minha escola. Meu objetivo é levá-la à conclusão sem impedimentos. Livre de comportamento compulsivo, irrestrito, sem vergonha, livre, florescente e feliz. Olhando para Deus nas coisas grandes e pequenas. Seu objetivo é aprender a praticar diligentemente todas essas coisas. Por que então você não completa o trabalho? Se você tem o objetivo certo, eu tenho tanto o alvo certo e a preparação certa. O que está faltando, o trabalho, é bastante viável e é a única coisa em nosso poder. Você se lembra na escola ou no início da sua vida de ter medo de tentar algo porque temia que pudesse falhar? A maioria dos adolescentes prefere brincar ao invés de se esforçar. O esforço desanimado e preguiçoso lhes dá uma desculpa pronta. Não importa, eu nem estava tentando. À medida que envelhecemos, o fracasso não é mais tão inconsequente. O que está em jogo não é algum grau arbitrário ou troféu desportivo interno, mas a qualidade de sua vida e a sua capacidade de lidar com o mundo ao seu redor. Não deixe que isso o intimide, no entanto. Você tem os melhores professores do mundo, os filósofos mais sábios que já viveram. E não só você é capaz, o professor pede uma coisa muito simples. É só começar o trabalho, é só dar o primeiro passo. Faça o primeiro ato de esforço e o resto segue. Quanto mais fracasso, mais perto da vitória. Antes da última lição, quero fazer um convite para você. A sabedoria é algo profundamente importante para a vida, mas muitos, apesar de entender a importância, não buscam com afinco. Saber discernir os melhores caminhos e não se afetar com os eventos externos. Possuir um autoconhecimento capaz de nos deixar aptos para não nos auto-sabotarmos. Isso tudo é importantíssimo. E, se você quer ter minimamente esse desejo de ser amigo da sabedoria, clique aqui no link. Eu, professor Paulo Rafael, vou te explicar mais como colocar a filosofia como estilo de vida. Vamos à última lição. Um pódio e uma prisão são lugares, um alto e outro baixo. Mas, em qualquer lugar, sua liberdade de escolha pode ser mantida, se assim o desejar. Todos os estoicos ocupavam posições muito diferentes na vida. Alguns eram ricos, outros nasceram na base da rígida hierarquia de Roma. Alguns tiveram uma vida muito fácil, outros tiveram uma vida inimaginavelmente difícil. Isso também é verdade para nós. Todos nós chegamos à filosofia de diferentes origens. E, mesmo dentro de nossas próprias vidas, experimentamos crises. Mas, em todas as circunstâncias, adversidade ou vantagem, realmente temos apenas uma coisa que precisamos fazer. Focar no que está sobre nosso controle em oposição ao que não está. Nesse momento, podemos estar abatidos com lutas enquanto há apenas alguns anos poderíamos ter vivido no alto do pódio. E, em apenas alguns dias, podemos sentir que o sucesso é, na verdade, um fardo. Uma coisa permanecerá constante. Nossa liberdade de escolha. Em última análise, isto é clareza. Quem quer que sejamos, onde quer que estejamos, o que importa, são as nossas escolhas. O que são elas? Como vamos avaliá-las? Como vamos aproveitá-las ao máximo? Essas são as perguntas que a vida nos faz, independentemente da nossa estação. Como você vai responder? Se você sente que precisa dar uma resposta mais profunda para a sua vida, chegou a hora de colocar a filosofia como estilo de vida. Clique aqui para começar a ter uma vida mais refletida. Nos siga no Instagram para mais conteúdos, como vídeos, lives e posts de pensadores. Um grande abraço e até breve.